Um acidente foi registrado na Leste-Oeste com a Avenida 10 de Dezembro. Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta. E aconteceu na rotatória da 10 de Dezembro, bem ali naquele pontilhão novo, né? Tantos e tantos acidentes, inclusive gravíssimos, com mortes que já foram registrados ali, quando a via expressa passava no cruzamento, no entroncamento ali com a Avenida Leste-Oeste. E depois que foi feito esse pontilhão, isso aqui é no Shopping Boulevard, tá? É do ladinho da estação rodoviária, do ladinho do Shopping Boulevard. Diversos outros acidentes já foram registrados, com menor gravidade, mas já foram registrados. Por quê? Porque, infelizmente, tem gente que a hora que tá na boleia, tá pensando na morte da bezerra, né? Tá pensando no Londrina, que empatou em 0x0, agora há pouco, com Ituano, lá em Itu, né, amigo? Ô, gente, no trânsito, nós precisamos ficar ligados, viu? Porque aquele segundinho que você se distrai, é que a coisa, infelizmente, acontece. Uma colisão entre uma moto e um carro aconteceu na rotatória da 10 de dezembro com a Leste-Oeste. O entregador Lucas Oliveira Souza, 27 anos, era o condutor da moto e precisou do atendimento do SEAT. Kefren, a situação desse rapaz? Ferimentos leves, mas necessitava ir até o hospital ali pra fazer uma melhor avaliação aí e alguns curativos. Certo. Então, ferimentos leves, consciente e orientado no local, Kefren? Sim, consciente e orientado, no momento da nossa chegada aí, abordado por um profissional de saúde, aonde veio a relatar parte do que aconteceu no acidente. Infelizmente, aí, o segundo veículo envolvido, que é o auto, acabou parando durante alguns momentos e depois se evadindo do local. Mas o motociclista passava bem, estava trabalhando no momento e foi encaminhado pra UPA Sabará. O Kefren, um fato corriqueiro que tem acontecido frequentemente na cidade, que é a omissão de socorro, né? Não pode fazer isso, tem que parar ou pelo menos avisar, socorrer, precisou, tem que dar o atendimento necessário nas primeiras horas, né? Primeiros minutos, né, Kefren? Sim. Querendo ou não, acidentes acontecem, aí a gente tem que estar ali amparando, porque querendo ou não, é um ser humano aí que acabou sofrendo e vai precisar de ajuda. Com certeza, é um trabalhador, a motinha toda danificada e ele também machucado, né, Kefren? Sim, infelizmente ele usando o capacete de maneira irregular, sem estar prendendo, no momento da colisão acabou saindo o capacete da cabeça e vindo a sofrer uma contusão com a escoriação em região temporal do lado direito. Foi levado até o hospital ali pra fazer a avaliação local ali, mas a princípio sem inchaço e sem perca de consciência. Acredito que sejam ferimentos leves aí e provavelmente já tenha sido liberado lá da UPA. Olha a dica do capacete bem amarrado, né, Kefren? Sim. Além do capacete usado, a gente tem que afivelar de maneira correta aí pra evitar maiores lesões.